E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net simplesmente serão 2 Alpi Medusas mais 5 pacas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpi Medusas mais 5 pacas nesse mês de março. Salve, salve baseado para quem não me conhece. Eu sou o Saulo Gás, acabei de acordar. E saiu no Twitter do CSGO a primeira informação da nova SORCE 2 no CSGO. SORCE 2 está aí, velho. Finalmente no perfil oficial do CS, lançou uma prévia de como será a nova SORCE 2 no CSGO. Vamos lá ver, mas antes disso já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Quando lançar realmente para jogar a SORCE 2, vai ser vídeo atrás de vídeo aqui mostrando todos os detalhes da atualização do CS. Estamos aqui no perfil oficial do CS, verificado, 1 milhão e meio de seguidores. Não é bait, né? Porque durante essas últimas semanas foram vários baits. Eles postaram há 6 minutos atrás Counter-Strike 2, que é a SORCE 2. The Counter-Strike 2 Limited Test Begins Today, ou seja, o CS2 da SORCE 2 com testes limitados vai lançar hoje, ok? Mas antes disso eu quero mostrar para vocês esse trailer que o CS lançou, ok? Vamos dar uma olhadinha nele? Bora! Falaram que vai ter algumas alterações no mapa. Os mapas vão ser remodulados, refeitos, mas que é para a gente não ficar preocupado que a gente vai conseguir achar estratégias e spots não. Falaram 3 abordagens para melhorar as mapas, enquanto mantendo o seu legado rico. Primeiro, são mapas de touchstone. Mapas clássicas com fundações sólidas que os jogadores podem usar para evaluar as mudanças de gameplay de jogo, de CS GO até Counter-Strike 2. Estas são mudanças para o lighting e o character read, mas não foram mudanças. Depois, nós temos upgrades. Estas são mapas que usam a nova SORCE 2 lighting, incluindo um físico... Olha a Nucky! Dá para ver que é basicamente o mesmo mapa, só que... Mais bonito! Mais bonito, velho! Coisa linda! Parece que está mais claro, né? Parece que aqui a gente pode ver os bombas estão mais claros, né? Eles estão mais brilhantes. Acho que vai ser mais fácil de visualizar o inimigo, creio eu. Materiales realistas, lighting e reflexões. E, finalmente, overhauls. Eita! Eita! Eita, isso aqui está diferente, hein? Para fazer isso mais fácil de construir, experimentar e iterar. Com upgrades para lighting, player read e materiais em Counter-Strike 2. Está mais realista, né? Está um negócio mais... O CS já é um dos jogos mais realistas, né? Não foge muito da realidade. Por exemplo, Valorant. Que a galera falou, pô, Valorant, o CS 2 vai ficar parecendo Valorant. Pô, nada a ver. É um jogo realista ali, pá. Não tem efeito, etc. E, mano, não podia sair fora dessa essência, entendeu? Não podia partir para o lado de outros jogos. Mano, na moral, eu ia ficar muito decepcionado se puxasse para o lado do Valorant, velho. Agora, agora vamos ver aqui as granadas. Olha aqui, a HUD. A HUD, como é que ficou? Aqui ficou totalmente mais clean, ó. Mano, ficou muito louco, velho. Ficou muito louco, velho. O radar aqui em cima, o dinheiro, a vida com colete. Nossa! Gostei, gostei bastante, gostei bastante. Bora. Ó, primeira coisa que a gente consegue visualizar. O HUD do CT é azul, ok? O HUD do CT é azul, do TR é laranja, perfeito? Então, seguindo aí e quebrando as expectativas de que muitos tinham que não seria mais CT contra TR. Porque TR significa... Sei lá, mano. A galera estava achando que ia mudar, não ia mais ser CT contra TR. Ia mudar, pelo visto não mudarás, não mudarás. Outra coisa que a gente consegue observar aqui, a Smoke. Repara na Smoke. Quando fizeram uma HE na... A Smoke, ela já tinha aquela função de apagar a Molotov, correto? Então, tipo, jogou a Smoke na Molotov, a Molotov apaga. Então, seria a Smoke um counter pra Molotov. A HE agora virou um counter pra Smoke. Quando jogar uma HE dentro da Smoke, cria essa visibilidade na Smoke, ó. Tá vendo? A HE, então, suspende a Smoke pra conseguir ver os inimigos atrás. E se tiver algum inimigo dentro da Smoke, vai dar dano no inimigo e você consegue só finalizar ele. Então, vão ter novas estratégias vindo aí. Gostei bastante também. Caralho, olha a Zeus. Olha a Zeus. Quando dá o choquinho com a Zeus, olha o que faz no inimigo, velho. Caralho, que massa, velho. Ele fica todo eletrocutado, mané. Agora aqui a parte do defuse. Vamos ver como é que vai ficar o defuse. Tá, o defuse aqui, padrão. Mas olha a C4. A C4 tá piscando muito mais agora, hein. Antes era só uma luzinha que piscava. Agora ela tá piscando bastante. Caralho, a Molotov, mané. Eita porra, a Molotov explode. Meu Deus do céu. Aí, ó. Coming Summer 23. Tá vindo em breve no verão de 2023. É isso? Verão? Summer? Creio eu que é isso. Só que deve ser Summer deles. Não é Summer nosso. Eu creio que vai... Ó, vamos dar uma olhada agora. Lá no que a gente viu. Eu creio que vai lançar o beta hoje e o hoje pra limiter de teste. Provavelmente, pós-major lança a Source 2 no CS definitivo. Vamos dar uma olhadinha aqui no blog do CS. Eita, teste ilimitado. Eu quero. Ai, CS, escolhe eu. Escolhe eu pra fazer o teste ilimitado. Por favor, véi. A próxima era do CS começa neste inverno. É Summer, então é inverno? Verão? Ué. Pera lá. O CS é tão god, mané. O CS é tão god que já tá... Já tá mudando pra nós. Quando a gente coloca Brasil, já busca a nossa localização e fala que é no nosso inverno. Quando é o nosso inverno? Inverno no Brasil. Junho, junho, junho até setembro. Então ainda tem chão aí pra lançar definitivo, ok? O CS é o maior salto tecnológico na história da série, garantindo novos recursos e atualizações pelos próximos anos. Todos os novos recursos do jogo serão revelados no lançamento oficial no inverno. Mas a jornada para o CS 2 começa hoje com um teste ilimitado para jogadores selecionados do CS GO. Nesse período, avaliaremos um subconjunto dos recursos para resolver problemas graves antes do lançamento mundial. O CS 2 será lançado neste inverno como uma atualização gratuita do CS GO! Porra! Vamos! Quem tava falando aí que as skins iam acabar, que não ia ser CS GO, que ia ser CS GO 2, as skins do CS GO iam morrer. Tá lá! Toma! Atualização! Portanto, monte o seu arsenal, aperfeiçoe sua habilidade e prepare-se para o que está por vir. Continue lendo para conhecer alguns recursos do teste ilimitado do CS GO. Fumaças alternativas! Numa partida de CS GO, a informação pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Agora os jogadores não só vão ver a mesma nuvem de fumo. Independente da posição! Legal, tinha aquele bugzinho de quem via o outro primeiro, agora não tem mais isso não! Como o fumo pode... O fumo pode interagir com o ambiente... Acabou o One Way! Acabou o One Way! Saca a seta, aquele Zé Smokezinha! Você é um Zé Smoke? Acabou o Zé Smoke no CS! Alô, Monesi! Toma-lhe! Reage à iluminação! Expande... Ó! Ah, que gode, mano! Quê? Não, peraí! Agora quando atira na Smoke! Abre um vácuo! Mano, que absurdo isso, véi! Deu uma nerfada legal na Smoke! Isso é uma realidade! Acabou com as estratégias Full Smoke e entra! Porque agora... Deu uma nerfada legal na Smoke! Antes a Smoke era Coringa pra apagar Molotov e ainda passar sem ninguém te ver! Agora a Smoke deu uma nerfada nela! Ok! Eu gostei! Eu gostei! Aí a HE aqui, tira, a gente já tinha visto! Caralho, olha a Molotov no carro! Olha a Molotov no carro queimando... Defumando o carro! Nossa, a C4 tá linda também, hein? Olha a C4! Uma, linda! Mano, será que as skins vão ficar mais bonitas também? Mais brilhantes? Sei lá! Parece que o som dos tiros também mudou, tá, clã? O som dos tiros, eu percebi uma leve mudança! Eu percebi uma leve mudança nos sons dos tiros! O jogo mudou! Agora as Granadas de Fumaça, a gente já viu jogabilidade! A gente já viu isso aqui também! Expande, preenche o lugar! Reage à iluminação! Indo além dos tiques! Vamos ver isso aqui também! Não, 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 não! Vai sair 128 no server oficial? No MM? A experiência foi semelhante! Mas às vezes, esses milissecondos entre clico e tico podem ser a diferença entre atingir ou missar o seu tiro! É por isso que com Counter-Strike 2, nós estamos introduzindo sub-tico de updates sub-tico! Agora o rate de tico não importa mais por movimentos e atingir! Então o server vai saber o exato momento que você tirou o seu tiro, poupou o seu poupou ou poupou o seu poupou! E o server vai calcular as suas ações precárias entre ticos! Então o que você tem, é o que você tem! Foda! Foda! 128 tic-rate, né? Eu não entendi muito bem, mas tipo, ou é 128 tic-rate isso, ou o tic-rate mal importa porque é uma nova tecnologia que foda-se o tic-rate vai ser igual pra todo mundo! É alguma coisa do tipo! A atualização entre tics, conhecida também como sub-tics, estão na CERN do CS2. Antes o servidor avalia o mundo apenas em intervalos, tá? Graças à arquitetura de atualização entre o tic e o CSGO, os servidores sabem o instante exato em que o movimento é iniciado, uma arma é disparada ou uma granada é lançada. Assim não importa a taxa de tics. Então foda-se a taxa de tics, não é servidor 128! O servidor é pica! É inteligência artificial! Vamos! A sua movimentação e seus disparos terão a mesma responsividade e as suas granadas cairão sempre da mesma forma. Admiráveis mapas novos! Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos mapas novos. Mano, basicamente soltaram tudo! Soltaram tudo pra não rever! Soltaram tudo pra não rever! Nossa, véi! Você ainda tiraram o aproveito de todas as horas de prática. Basicamente eles falaram aí que não vão mudar a... Os mapas em si não sofrerão brutalmente mudanças, mudanças brutais. Porque as suas horas de treinamento não vão ser em vão, então quer dizer que os mapas permanecerão iguais. Só vão mudar aqui, por exemplo, na Overpass, ó, eles colocaram esse cafezinho em cima do banheiro. É um banheiro e um café em cima pra tomar o... Vamos! Três abordagens para melhorá-las. As pratas da casa, mapas clássicos com bases sólidas. Perfeito. Seria um spoiler que a trem volta pra campanha ativa! Ai, por favor! Perfeito! Reformulação. Esses mapas foram refeitos do zero. Aproveitando as novas ferramentas e recursos da Source 2. Então a Overpass é um que foi refeito, porém as posições permanecem iguais. Foi refeito geral. Overpass, então, é um mapa que provavelmente não sairá tão rápido da campanha ativa. Já temos meio que... Se eles se fizeram um mapa agora e ele... Na verdade a Overpass ainda... Tipo, nem sei qual foi a última vez. Não sei nem se saiu da campanha ativa a Overpass, velho. Não tô lembrado. Mas foi refeito, então continuará durante um bom tempo. A Nucky... Nucky Overpass. Anciente. Mano, o Cess podia escolher eu pra fazer o teste, mano! Escolhe eu, Cess, por favor, escolhe eu! Antes, depois. Antes, depois. Sofreu leve ajuste, tá ligado? Pra galera que falou que ia mudar a porra toda... Ó o túnel inferior. Depois, antes. Tá ligado? Leves ajustes. Ficou muito mais claro. Ó, de banheiro. Ó, ó o banheiro. Leves ajustes. Leves ajustes. Ó, o bombe. O bombe. Leve, leve, leve. Perfeito, velho! Anucky, Anucky! Ó, Anucky, como é que ficou? God, God, God. Ficou tudo mais claro, velho. A rampa. A base TR. Antes, depois. Antes, depois. O túnel. Passando o secret ali. Ficou mais claro, velho. A Dust 2. A Dust 2. Bombe B. Tudo mais claro. Todos os mapas estão mais claros, velho. Todos os mapas estão muito mais claros, ó. Coisa linda, mano. Coisa linda. Não mudou muita coisa. A Dust 2 não mudou muita coisa, não. Ferramenta da Source 2. A ferramenta e recursos de renderização da Source 2 estarão disponíveis aos criadores de mapas da comunidade para facilitar o desenvolvimento. Aí, ó. Para a galera que cria mapa, agora tem uma nova ferramenta para facilitar. Se você é um criador de mapas aí, vai ficar good, mano. Os seus itens sobre uma nova luz. As skins vão manter... Tá lá! Eu dei 100% de certeza que as skins não iam mudar em nada! Tá lá! Traga todo o seu inventário do CSGO para o CS2. Não apenas você continuará com todos os itens que colecionou durante todos esses anos, como também se beneficiarão da iluminação e materiais do CSGO. Além de permitir manter modelos e revestimentos vindos do CSGO, todas as armas padrões foram aprimoradas com modelos de alta resolução e alguns revestimentos tiram proveito deles. Efeitos visuais de alta definição. Com a Molotov. Pá! Acendeu. Pá! Coisa linda. Jogou. Pá! Explodiu. Pou! Pegou fogo. Ai! Tem até Casey Harden no rolê. Ano, que da hora, velho. Olha o sangue. Olha o sangue esgorchando. Olha o sangue, mané! Mano, a faquinha podia ficar suja de sangue também. Olha, quando eu opar global, ó. Quando eu... Ó! Quando eu meter 5 kills, vai aparecer. Quando eu opar global, vai sair fogo. Ai, meu Deus. Eu tô tão animado, velho. Áudio preciso. Não é só isso. O teste limitado existe para avaliar um subconjunto de... Ai, por favor, na moral. Valve, por favor, velho. Olha aqui. Olha no meu olho aqui, Valve. Até tirei o óculos. Por favor, escolhe eu para fazer esse teste. Escolhe eu. Eu, por favor, eu quero muito... Mano, eu jogo 15 horas por dia desse jogo, se você liberar eu para jogar o teste. Para fazer aí todas as... Aulinho. Aulinho, por favor. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Vai ter muito mais conteúdo de CS2 aqui para vocês. De todas as novidades que forem saindo. Esse vídeo, eu acho que já foi bem completo. Eles já soltaram spoiler de tudo. Não só spoiler. Concretas. Informações concretas. Eu estou emocionado. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui. Tamo junto. Ei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.